Nanda, eu vou falar com ele, eu não aguento mais, eu preciso resolver isso! Você não vai resolver nada de mim na emoção assim. É por isso que eu preciso resolver. Essa... Essa prisão tá me enlouquecendo. Eu sei, mas você precisa confiar que vai dar tudo certo. Não sei não, Debbie. Eu não tenho essa esperança que tudo vai dar certo. Eu tenho. Claro. Por acaso você perdeu a sua mãe depois de semanas com esperança que ela ia vencer o câncer? Não. Por acaso seu pai é um idiota que não liga pra você? Mesmo que você tenha esperança que algum dia ele vai te notar? Não, Nanda. Mas também não adianta nada você falar isso pra mim. Desculpa. Só tô falando. Pra mim não é fácil ter esperança. Eu só acho que você tem que ser menos pessimista. Até porque o seu irmão não é o seu pai. O Dudu? É. Ele é idêntico ao meu pai. Du, eu sinceramente acho que você tinha que aceitar essa bolsa. Você mereceu muito. Cara, você ganhou a Olimpíada de Matemática como se fosse uma brincadeira. Não tem ninguém melhor que você pra representar a escola no Canadá. Tá querendo muito que eu vá pro Canadá, né? Tô achando meio estranho esse discurso aí. Parece até que tá querendo se livrar de mim. Droga. Você descobriu. Realmente não dá pra esconder nada do gênio, né? Melhor vocês cuidar, viu, dona Paty? É. Dizem por aí, tem um monte de canadense gato em Toronto. Cala a boca. Quer saber de uma coisa? Acho que é uma ótima ideia, então. Você desiste pro Canadá, deixa a bolsa pro segundo colocado e fica aqui comigo. Amor, tô falando sério agora. Eu não posso deixar a minha mãe sozinha. Meu pai não tá nem aí pra gente. Se eu realmente for, você é mais uma pessoa que vai tá abandonando ela. Tenho certeza que ela pensa assim também. A Nanda sabe o quanto você ama ela. Ela pode até dizer que não. Mas no fundo ela vai tá sentindo isso. Você entende, meu amor? Eu não quero fazer ela passar por isso. Eu entendo. E eu te admiro muito por isso. Acho que um dia você vai ser um ótimo pai. Nanda, não se estressa muito com isso, tá bom? Vai dar tudo certo. Mesmo que a gente não consiga falar com ele. Senhor! Professor, por favor. Fala com o meu irmão. Eu sei que ele não quer ir, mas na verdade ele quer. É muito importante ele aceitar isso. Esse intercâmbio é incrível. Você sabe. Nanda, Eu não posso forçar ninguém a fazer o que não quer. Como é que eu vou dizer isso? Eu gostaria muito que ele fosse, tá? Ele mereceu realmente, mas... De repente... Fala com ele. Tá. Vamos falar com ele. Tá bom. Mano, eu... Eu tenho que te falar alguma coisa. Você... Quer que eu saia? Não, não. Paty, você... Você fica. Eu vou ser importante aqui. Se for por causa do intercâmbio, pode ficar tranquila, tá? Eu vou ficar aqui. Já resolvi. Você está aqui tentando me convencer, mas eu vou ficar aqui. Não, mas... É uma... É uma oportunidade única. Você precisa aceitar. É uma oportunidade bem legal, sim. Você não acha que vai ser a única? E eu também prefiro ficar aqui cuidando da minha mozinha linda, né? Você não precisa ficar cuidando de mim. Calma, Nanda. Por que você está nervosa? É que não é só... O intercâmbio. É sobre... Liberdade. Mas eu me sinto livre aqui. É a minha liberdade, Dudu. Não estou te entendendo. É que... Eu... É... Eu me sinto... Eu me sinto meio presa... Com... Com você tentando saber sobre a minha vida o tempo todo. E... É... 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 Onde é que você quer chegar, hein? É... Dudu... Eu e a Nanda namoramos. Mas ela tem medo de expor isso pra você. Vocês namoram? Sim. Igual vocês dois. O sentimento é até um pouco parecido. Olha, irmãzinha. Ele não sou nosso pai, né? Pô, tô feliz por vocês? Viu? Eu te entendo, minha pequena irmã. Só que é o seguinte. Você sabe que nossos estilos são mega preconceituosos. Porque essa cidade tem de homofóbico, né? Agora é o momento que você vai precisar de mim aqui pra cuidar de você. Ei! Eu tô aqui, ué. Ou você esqueceu? Você acha que eu vou abandonar minha cunhadinha? Pode ir tranquilo pro Canadá que eu cuido das duas. Confia, mano. Agora... É o momento pra... Você focar em ser você. Me deixar ser... Eu mesma. Isso aí é o que aconteceu da sua irmã. Nossa! Tô quase não me sentindo bem-vindo mais aqui. É mais ou menos isso. Tá bom, então. O que as hambúrguer vão querer comer, então? Hambúrguer. E fritas. Isso é bom. É bom. É bom. É bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.